MÚSICA Portanto, sejam todos muito bem-vindos, cheguem por lá e deixem o vosso carinho, o vosso amor, que nós precisamos. Obrigado. Ok, aqui você gosta de reggae music, ou não? MÚSICA 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 Vamos lá! Obre os olhos, sinto uma força no ar Não porque é venenosa que eu pra cuidar Não quero ter que me enxergar Estou fazendo... Estou fazendo...